Pituca, Pituca, o que faltou nesse primeiro tempo aí? Como é que foi pro segundo tempo? O Atlético contra a equipe do espectro aí? O jogo tá bom, vai lá e lá. O jogo tá muito bom, 0x0. Vamos partir aí pro segundo tempo pra gente fazer um gol aí e levar a vitória. A galera toda ali tá só aí? A galera ali é meu fã. Ah, você é fã que ela é teu fã? Eu joguei, eu tenho muita torcida aí. Olha aí, olha aí, dá medo? Valeu Pituca, valeu.